O que é com vocês? Então, hoje, galera, eu vim gravar tudo que eu comprei indo para o shopping. Gente, não é da mesma loja toda. Um é da Marisa e os outros... não. Um é da Marisa, umas roupas são da Marisa e o outro são do Torra Torra. Vamos lá. Gente, comprei. Só vou mostrar tantinho de peças que eu comprei. Uma, duas, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete. Só sete coisinhas. Então, vamos lá. Gente, acho que para começar a mostrar, acho que eu vou colocar aqui no tripé. É, pronto. Vou colocar aqui no tripé. Vou mostrar uma olhada para vocês. Aqui, uma vez. E hoje vai ter um outro arrume-se comigo. Tá, gente? A primeira peça vai ser uma do Stitch. Eu gostei dela bastante. Ela é do Stitch. Gente, eu gosto muito do Stitch. Amo ele. Até que a minha festa de aniversário foi dele. Aqui, ó. Chirinho de novo. Bom, é assim. Precisa apreciar ele. Tá. Aí tem outra blusa do Stitch. Tem outra blusa do Stitch. Aí já tem essa daqui, ó. E é do Stitch também. Muito linda, né, gente? Muito linda. Aí, uma outra coisa aqui também, é do Stitch. É meia. Eu comprei aqui meias do Stitch. Não me julga, gente. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Vamos lá. Aí tem essa daqui, ó. É do Stitch. Muito bonitinho. Um pincel. Aí tem um... Agora tem um vestido, que é o único que eu comprei. Um único vestido. Que é de três igrejas. Três igrejas, gente. Alô. Gente, a gente tá indo mais longe pra mostrar pra vocês. É assim, ó. É assim. Ele é longo, quase. Não tá longo, né, gente? No corpo ele não fica tão longo. No corpo ele não fica tão longo, ok? Ok. Agora eu vou mostrar os... Os shorts. Aqui eu comprei dois. Cara, eu comprei três. Mas eu comprei dois. Porque o terceiro... Eu comprei... Eu peguei três. Era pra eu comprar três. Mas eu comprei dois. Porque o terceiro não perdi. Ok? Vai ser um petinho. É isso, cara. Roxo. Eu não sei se eu disse nesse vídeo. Mas não vai ter, tipo... Não tem tanta... Não tem, tipo, coisa vermelha. Isso aqui é pro... Natal e o ano novo. Só que, tipo... Eu não comemoro. Então, não tem coisa vermelha. Tá? E não se tiver, gente. Não tem, tipo, nada vermelha. Eu não quis nada vermelha. Ó, aí tem esse aqui. Que ele, aqui, ó. Ele estica. E aí tem o preto. O preto. Que ele tem uma escrita aqui, ó. Uma escrita. E pra mostrar que eu nunca usei, gente. Tá... Olha aqui. Tá com o preço. E foi o olho da cara. Gente, foi 30 reais. Os dois. Ó, aqui. Ele é todo preto. E aí, tem outra meia. Aí tem outra meia. Que já é meia assim. Que, gente... As minhas meninas eram bem lindas, hein? Minha mãe jogou tudo fora. E aí, tem ela de meia. Eu vou mostrar os modelinhos que tem. São assim, coloridinha. Aí tem outro parzinho dela. Uma toda branca. Uma assim, rosa, estrada com branco. Aí tem uma toda azul. O par dá uma toda azul. Aí tem uma assim. E aí o par dá uma toda assim. Aí é essa. Aí isso foi o que eu comprei pra mim, né? Que ainda tem mais uma coisa que eu comprei pra Sarah. Então eu vou mostrar pra vocês. Calma aí. Gente, eu comprei essas coisas no lugar onde eu comprei a Sarah. Eu comprei essa coisa, tá? Deixa eu ver. Olha que bonitinho. Aí tem aqui atrás. Ai, gente. Eu achei muito bonitinho. E aí tem uma caixa que eu vou fazer um box. Um box. Que fala? Que eu vou abrir em... Shorts. Shorts. Que aí eu vou fazer um box. Pra vocês. Ok? Aqui, ela é de ordem assim. É uma naninha, gente. Eu comprei uma naninha. Ela não tinha. Então, a verdade, ela tem... Uma naninha rosa de baleia. Aí, gente. Ela tem esses três modelinhos. Assim. Eu comprei esse rosinha. Como é da menina, eu comprei o rosinha. E foi isso só que eu comprei. Então, deixa eu tirar aqui. Se eu tirar aqui, não.